A minha primeira ideia foi ir buscar os espaços tradicionais japoneses e tentar transportar um bocadinho a realidade do espaço para uma peça de mobiliário e encontrar um intermédio. Eu não identifico esta peça como uma cama, que foi a primeira ideia, mas ela pode ser muitas outras coisas. E foi assim que nasceu esta estrutura, cuja proporção é de dois tatamis. O tatami o que é? É um módulo, não é? É um retângulo com a proporção de 1 por 2. O ashitsu é o nome que eles dão ao espaço de puros estilos japonês. A escolha dos materiais para executar esta peça, eu tive cuidado de utilizar materiais que possam ser peças que possam estar tanto em interiores como em exteriores. Isto faz com que ela possa ser, portanto, possa estar dentro de um quarto e ser pousado num colchão, tanto de casal como de criança, como pode ser uma peça de mobiliário de exterior, que pode, onde se pode pousar uma espreguiçadeira, onde podem ter colchões e mesas de apoio para eventos, para convívios.